Na sala de aula, a rotina começa cedo. Com os livros abertos, os pequenos estudantes aprendem um pouco mais a cada dia. Para o professor, um desafio constante, encontrar formas didáticas de ensinar. Pensando nisso, a Escola Municipal Rio Madeira desenvolve o projeto Horta Orgânica. Ela já faz parte do planejamento das professoras. Diariamente, uma turminha, a professora responsável pela turma vem, a gente tem todo um cronograma, ela vem juntamente com os alunos. E aqui os alunos, além de cuidar e manejar a horta através da irrigação, do manejo de algumas pragas que eventualmente aparecem, porque aqui a gente não utiliza nada de inseticida, então é tudo feito manualmente. Da colheita também, eles fazem colheitas aqui dos alimentos que vão diretamente para a cozinha, né? A escola possui cerca de 600 alunos. E todos passam por aqui pelo menos uma vez por semana, fazendo toda a manutenção que precisa para que os frutos possam nascer. As turmas, elas têm um cronograma de visita à horta. Durante essa atividade, nós fazemos a... regamos as plantas e ensinamos a eles, tanto a alfabetização, porque você chega e eles vão verificando que nome que está escrito aqui. Então, isso já auxilia na alfabetização de uma maneira geral, né? Porque eles estão vendo o nome e estão sabendo para que serve aquela planta. Em sala de aula, quando a gente retorna, a gente faz um comentário da visita, do que nós fizemos, porque a importância da horta, das plantas, na vida das pessoas. Pedagogicamente falando, a gente consegue enriquecer as nossas aulas, né? Porque o aluno, ele não fica só em sala de aula. Ele vem aqui, por exemplo, a professora vai trabalhar cálculos e medidas, né? Então, ela vem aqui juntamente com o aluno e pode, na prática, mostrar como que pode acontecer, né? Não só ficar em sala de aula. Então, eu acho que isso já é um grande, uma grande, um grande passo, né? Para a nossa escola. A horta existe há apenas dois meses e foi criada exatamente no dia 6 de junho, quando é comemorado o Dia Internacional do Meio Ambiente. De lá para cá, já é possível ver frutas, legumes e verduras bem fresquinhos que são utilizados na alimentação dos alunos. Um outro diferencial e sustentável, inclusive, é a forma de captação de água. Mesmo fora da época da chuva, é possível regar as plantas. É conectada uma mangueira do ar-condicionado até esse tambor e é colhida a água. Quando tem plantas que não dá para você regar com a mangueira, você pega, coloca no regador e elas vão regando as plantinhas. Até porque a captação só da água não seria suficiente para aguar toda a horta. Mas ela é muito útil porque você não está desperdiçando a água, não fica a água acumulada, então é muito interessante a captação da água. E é sustentável, né? É totalmente sustentável. Quem aprova toda essa ideia são os alunos que se divertem enquanto aprendem colocando a mão na terra. Tirando os matos, regando, plantando, regando e colocando no sol e às vezes tirando. Porque a gente pode ver a horta que é muito legal. A gente pode ensinar tudo o que a professora manda. As plantas, elas cuidam da escola, elas fazem comida para a gente e elas fazem muito bem para a barriga. Os coordenadores do projeto pretendem ampliar esse trabalho para que a horta seja totalmente sustentável. O minhocário vai nos proporcionar uma terra bem adubada porque a gente tem que, de vez em quando, trocar, afofar a terra. E a compostagem é a gente reutilizar aquilo que seria lixo, né? Então, essa compostagem, além de a gente trabalhar com ciência ambiental, ela vai também trazer uma terra mais adubada para a gente. Música 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 Música